recentemente fizeram aí uma grande inauguração da UPA de Santa Cruz de Caparibu, de uma reforma. E agora, recentemente, a gente teve um triste, um triste fato acontecido na UPA. Não adianta ter apenas um espaço bonito, se a gente não tiver profissionais responsáveis para tratar da nossa população. A gente está vendo um vídeo aí, onde a população, onde a família está reclamando de um atendimento que teve para uma senhora lá na UPA, onde a senhora chegou, aparentemente, apresentando sinais de distúrbios mentais. E essa pessoa, infelizmente, foi medicada apenas para esses sinais, vereador Demir. Infelizmente, a mulher veio a falecer. E após o falecimento, foi diagnosticado que ela estava com um meningite. E aí eu pergunto, de que adiantou o prédio bonito? De que adiantou? Se na hora que a gente precisa de um excelente atendimento, a gente não tem. Chega desses atendimentos de apenas olhar na cara da pessoa, e não apenas se preocupar em fazer um exame e já ir passando medicação. Eu fiquei esperando aqui, os representantes do governo, trazer essa pauta aqui à tribuna. Eu já mencionei, vereador, o que não faria. Vossa Excelência teve o tempo de Vossa Excelência e não falou. E aí eu pergunto, não mencionaram de jeito nenhum. Eu quero que o governo venha aqui, as explicações que a gente precisa ouvir, a vida dessa pessoa, dessa senhora, não vai voltar não. A vida dessa família não vai ser mais a mesma. Agora eu quero que o governo diga que, olhe, o laboratório municipal serve para fazer exame. O laboratório municipal não só serve para posar, para tirar uma foto, não. Quais foram os exames que foram solicitados a essa mulher antes de fazer a administração de medicamento errado? Aparentemente é isso que dá a entender. E aí a gente vem aqui a essa tribuna e faz esse questionamento. O vereador Flávio ficou nervoso, porque a gente pergunta, traga-na para a semana? Traga para a semana? Aí aqui, até a vereadora nega agora mencionou uma situação interessante. A pergunta que eu devolvo agora, quanto vale uma vida? Uma vida vale uma solicitação de um exame? Vale. Uma vida vale um esforço por parte da equipe da saúde? Vale. Mas por que não fizeram? Por que hoje estão deixando aí seis filhos lamentar a morte de uma mãe? Porque nesse caso a gente vai levar ao Ministério Público. Nesse caso a gente vai querer as devidas explicações. Será assim o que a gente quer é apenas prédio bonita? A única coisa que a gente quer é uma UPA bonita. Reabrir a UPA, fechar o hospital municipal. E aí eu pergunto a vocês, Santa Cruz, que nos escutam através da rádio Farol FM. E que vão nos escutar através dos nossos vídeos, através da live e da transmissão aqui da Câmara. Quanto vale uma vida para essa gestão? Quanto vale uma vida para essa gestão?